fala aí galerinha do youtube pessoal acompanha nosso vídeo gente olha aqui ó estou com esse notebook aqui ó um notebook velho na terra que a tampa dele aqui ó quero mostrar pra vocês aqui ó como limpar essa memória esse notebook aqui gente ele tá reiniciando e desligando a gente vai reparando aqui ó é que acontece é o a memória dele que está suja então tem que também o culo que a tampa aqui ó é a tampa daqui ó daí ó tava vendo aqui o culo dele também também sujo vou fazer uma limpeza aqui e vou estar mostrando pra vocês aí como como faz aí a limpeza e da memória gente aí para fazer a limpeza da memória fazer a limpeza da memória aqui ó para tirar ela só fazer isso aqui ó só fazer isso aqui aí eu utilizo essa borracha aqui gente ó borracha de escola aí você passa aqui ó você passa aqui ó a borracha tá vendo ó ó aí ó ó aí assim ó ó fica no jeito aí ó já fica no jeitinho aí você tá montando de volta lá e fazendo o teste lá ver se vai reiniciar ou não ou vai desligar né esse aqui é o jeito mais fácil de limpar aí a memória aí do seu computador do seu notebook entendeu esse sistema aqui ó com borracha tá vendo borracha escolar fica aí a dica aí gente tamo junto aí por você que não é inscrito se inscreve vai deixando seu like e os comerciais aí gente assiste aí pelo menos dois um comercial aí gente para dar uma moral para gente aí dois quem quer esses dois já é agradeço aí gente desde já agradeço aí mas um comercial aí gente dá uma moralzinha para gente aí que é o ganho que a gente tem no youtube beleza é isso aí